E a partir de amanhã, a legislação eleitoral prevê uma série de restrições para estes três meses que antecedem o dia da eleição para prefeito e vereador. O repórter João Vítor Emanuel está na do centésima, vigésima zona eleitoral, cartório eleitoral, aqui da nossa comarca. E vai conversar com a chefe do cartório eleitoral, Nélia Mota, sobre quais são essas vedações. Olá, João Vítor, bom dia! Bom dia, Edgar, bom dia, Paulo, muito bom dia a todos que nos acompanham. É isso mesmo, amanhã, dia 6 de julho, sábado, já começam as principais restrições eleitorais. E ninguém melhor para falar disso do que ela, a chefe do cartório eleitoral, Nélia Mota. Estou aqui com ela, Nélia. Primeiramente, bom dia, muito obrigado por nos receber aqui. Eu gostaria que você nos falasse, estamos aí poucos meses das eleições municipais, quais são as principais restrições que começam amanhã? Bom dia, João Vítor, bom dia a todos que nos ouvem. É o seguinte, João, as restrições neste ano eleitoral, na verdade, elas já começaram. Nós temos prazos que já estão correndo desde o início do ano, restrições que já vieram, que já são impostas para o ano eleitoral. Porém, amanhã é um marco no calendário, na lei das eleições, que é a lei 9.504, que regulamenta o pleito eleitoral. Em três meses antes da eleição, a gente vai percebendo que agora começam as coisas a tomar em movimento. A partir de amanhã nós temos várias proibições. Uma das primeiras que a gente vê é a necessidade de afastamento de servidores, de agentes públicos que têm contato com a administração, de estarem fora do ambiente de trabalho, porque é incompatível o exercício do cargo que exercem com a situação de candidato, porque eles poderiam ser privilegiados por estarem exercendo as suas profissões dentro dos seus ambientes de trabalho. Então, a partir de amanhã, nós já teremos afastamento daqueles que desejam ser candidatos nas próximas eleições. E também nós temos várias restrições que são impostas ao poder público e também aos vários candidatos que se apresentarão ao povo para serem eleitos. Certo. E quais são as próximas restrições em relação a concursos e tem alguma restrição à nomeação, essas coisas? Está bem, eu vou te elencar, João Vitor. Nós temos na lei das eleições, no artigo 73, que vem sob o título de condutas vedadas aos agentes públicos. Esses agentes públicos são todas as pessoas que têm uma relação direta ou indireta com a administração pública. A partir de amanhã, por exemplo, eu vou até pegar porque ela vem disposta, elencada nessa lei, e eu vou tirar, colocar para você as que estão valendo a partir de amanhã, porque, como eu disse, nós já tivemos várias outras que já estão em vigor desde janeiro. Olha, a partir de amanhã, é proibida a cessão e o uso de bens públicos em benefício de candidato, partido político, federação ou poligação. Nós temos também a proibição de nomeação de servidor público e também de outras medidas de direito pessoal. Nós temos a proibição de transferência voluntária de valores do Estado, da União do Estado, para os municípios. Então, os municípios não vão poder receber dinheiro diretamente vindo desses poderes. É proibida também a publicidade institucional. A gente vê sempre que nos sites da Câmara Municipal, do Governo Municipal também, do Executivo, então, essa propaganda institucional também está vedada. Também é proibido o pronunciamento de candidatos nos três meses que antecede ao pleito. Fora do horário eleitoral gratuito, é proibido que esses candidatos se manifestem nas rádios e televisões. É proibida a contratação de shows artísticos com dinheiro público para as inaugurações. A gente sabe que a gente tem muita inauguração neste ano eleitoral. E temos também, deixa eu voltar aqui no 14, o comparecimento a inaugurações de bens públicos. Significa que candidato nenhum, se a gente tiver alguma inauguração, candidato não pode participar dessas inaugurações. E isso para que ele não tenha nenhum privilégio sobre as demais pessoas no momento de, né, para você participar deste pleito eleitoral e na concorrência para o voto, tá? Certo, Nélia. Em caso de descumprimento dessas leis aí, impostas, há alguma pena? Sim, existem penas, são sanções e são sanções severas. A gente percebe que o legislador optou por colocar uma pena pecuniária. Então, se o agente pôr cometer alguma dessas infrações, além da suspensão imediata da conduta, é determinada por sentença judicial uma penalidade entre 5 e 100 mil UFIR. Ele pode também responder por abuso do poder político e também por improbidade administrativa. Além da cassação de direitos políticos, né, porque a improbidade administrativa vai ocasionar essa suspensão dos direitos políticos desse candidato. Certo, o que seria esse FIR? O FIR é uma unidade de referência fiscal que é estabelecida por esses órgãos econômicos. Ela tem um valor fixo e toda vez que a gente tem eleição, né, muito provavelmente já está estabelecido pelo TSE o valor em cruzeiros, para a gente poder fazer essa aplicação da multa. Essa multa é a referência para que o juiz possa fazer a aplicação dessa multa, dessa sanção. Que, além de tudo, também pode ser uma sanção disciplinar, administrativa, criminal. E, sim, envolve muita coisa que realmente, eu penso, né, não compensa a pessoa correr o risco de ter, inclusive, o seu mandato eletivo cassado. Caso, se eleito, ele configurar que ele praticou alguma dessas condutas, João. Nélia, muito obrigado por falar com a gente. Tenha um excelente dia. E, Paulo Edgar, volto com vocês no Instituto. E, Paulo Edgar, volto com vocês.